Alô você que se liga com a gente no Giparaná Notícias, estamos ao vivo no segundo dia de festa Festa da agricultura, festa das tecnologias, porque a décima Rondônia Rural Show Internacional é isso É inovação, é novidades para o pessoal do campo, o homem do campo que trabalha, por exemplo, com a soja Eu estou aqui com o Rodrigo Brogin, que ele é o pesquisador da Embrapa Soja aqui no estado de Rondônia Ele vai falar para a gente sobre desenvolvimento, melhoramento das cultivares de soja aqui para o estado de Rondônia O Rodrigo me falava, né Rodrigo, que cada região do estado tem sua realidade, sua particularidade Você atua a partir de Vilhena, como é que é feito esse trabalho lá e para o restante do estado? Então, o nosso programa de melhoramento de soja é nacional e um dos braços desse programa de melhoramento é aqui no estado de Rondônia Então, a nossa base é o campo experimental de Vilhena, nessa parceria que nós temos entre a Embrapa Soja e a Embrapa Rondônia E esse trabalho já vem de longa data, então já são muitos anos de melhoramento de soja Inicialmente a soja no estado de Rondônia começou na região Cone Sul e hoje já se expandindo para outras regiões do estado E essas outras regiões, nós temos condições bastante diferentes da região Cone Sul do estado Na própria região Cone Sul do estado nós já temos diferenças, por exemplo, entre Vilhena e Cerejeiras, por exemplo São ambientes bastante diferentes, temos já altitude, questão de chuvas e tudo Então, nós temos que testar os materiais nessas diferentes regiões, né? E esse é o nosso trabalho, né? Testar os novos materiais, trazer uma genética mais moderna Trazer uma genética mais competitiva, mais produtiva para testar nessas outras regiões do estado Não sei se é possível dizer, Rodrigo, mas existe, digamos, o clima perfeito, a área perfeita aqui no estado de Rondônia O pessoal fala muito sobre Vilhena, que é para soja, por exemplo, para milho também Que foge da sua alçada, mas também que o clima ajuda no desenvolvimento dessas duas culturas? Ajuda, com certeza, né? Nós temos clima, né? Nós precisamos disso para produzir bem, né? E, inclusive, nós temos trabalhos científicos comprovando que os locais mais seguros no país Para se produzir soja, milho, é o estado de Mato Grosso e o estado de Rondônia Então, nós estamos realmente em um dos melhores lugares do país Ao longo desses 19 anos que você atua aqui no estado de Rondônia O que você percebeu do crescimento da soja, a partir do melhoramento, da questão também Da rentabilidade aqui no estado de Rondônia? Bom, em relação às cultivares, né? Por exemplo, além da Embrapa, tem outras empresas, né? Trabalhando outras, novas empresas chegaram, né? Se instalaram no estado também, estão trabalhando no desenvolvimento de cultivares Então, o perfil de cultivares mesmo, né? Ao longo dos anos foi modificando, né? Essa questão da... principalmente para favorecer a safrinha do milho, né? Cultivares de ciclo mais precoce Então, assim, mudou bastante o perfil da cultivar, né? E também, nós estamos vivendo uma outra fase de aumento de rendimento, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente falava de materiais de 60, 70 sacos Hoje, já está se falando de materiais de 90 sacos por hectare, né? Então, isso traz uma rentabilidade bem maior para o produtor, né? O produtor está investindo numa cultivar que precisa Porque os custos de produção não são baixos, né? Então, o produtor precisa de materiais com potencial produtivo alto Para poder tornar sustentável sua atividade Apesar de a gente falar dessas novidades, né? De coisa boa, números bons aqui para o estado de Rondônia Mas ainda o estado está engateando na soja Há muito que crescer ainda, né? Sim, tem sim O estado tem um grande potencial para crescimento, né? Na cultura da soja Nós estamos ao lado do vizinho ali com 12 milhões de hectares, né? Então, nós estamos aqui em torno de 500 mil hectares de soja no estado Então, temos muito trabalho pela frente ainda Então, nós estamos aqui em torno de 500 mil hectares de soja no estado Obrigado.